E esta voz, tão dolorida, é culpa de tu fogo, poetas de mim vivas. E esta voz, tão dolorida, é culpa de tu fogo, poetas de mim vivas. E esta voz, tão dolorida, é culpa de tu fogo. E esta voz, tão dolorida, é culpa de tu fogo, poetas de mim vivas. E esta voz, tão dolorida, é culpa de tu fogo, poetas de mim vivas. E esta voz, tão dolorida, é culpa de tu fogo. E esta voz, tão dolorida, é culpa de tu fogo. E esta voz, tão dolorida, é culpa de tu fogo. E esta voz, tão dolorida, é culpa de tu fogo. E esta voz, tão dolorida, é culpa de tu fogo. E esta voz, tão dolorida, é culpa de tu fogo.